Pensa naquele vilão super cruel do seu anime preferido, ok? Já pensou se ele resolvesse mudar de lado? Calma aí, não tô falando de direita e esquerda não, hein? Tô falando se a força assumisse o controle e ele resolvesse ser herói. Pois é, cara, qual vilão dos animes seria um herói perfeito? Bora ver isso aqui. Ei, nerd, trance, Peter aqui. Bem, galera, é fato aí que existem vilões de animes, né, que por algum momento, né, você já sentiu dó ou sentiu uma comoção muito grande, né, acabou se emocionando, sabendo da história dele, né, dos seus verdadeiros objetivos e tudo que ele queria de fato causar, mas não poderia, né, por ser um vilão absoluto e extremamente maldoso, é ou não é? Porém, né, e se esses vilões viessem a se tornar super heróis em seus devidos universos, né, o que poderia acontecer, o que poderia ser causado, ok? Bom, é lógico, a gente sabe que poderia dar algo muito produtivo, né, pra grande parte da sociedade, nem todo mundo viveria em harmonia, pra todos serem felizes pra sempre, mas afinal, bora ver isso? Só que antes de eu começar essa listinha, calma, tá achando que eu ia começar agora? Ai! Não dá, não dá, não posso começar sem o meu pedido de inscrito, por quê? Por quê? Porque se você esquece a sua inscrição, se você esquece de se inscrever no meu canal, é muito ruim, me prejudico, os credores vêm aqui na minha casa, me cobram, é um inferno, minha vida se transforma em um inferno, então eu preciso que você se inscreva no meu canal, porque eu fico feliz sem credor, né, e você fica acompanhando os meus vídeos, então não vai embora, clica aí no inscreva-se e seja feliz, né? Voltando à lista, Uchiha Madara, a gente já começa com um personagem que causou uma grande baderna no universo de Naruto, né, a gente tem um Uchiha que a princípio já era bastante revoltado, né, causando uma guerra entre o clã Senju e o clã Uchiha, né, o que não é muito amistoso da parte dele, mas afinal, e se ele permanecesse como um personagem do bem? O Uchiha Madara possuía com ele e foi me gerado Sharingan Sansomas, ok? Que posteriormente evoluiu para o Mangekyou Sharingan com a tomada da vida do irmão dele, também evoluindo ainda mais para a etapa do Fumetsu no Mangekyou Sharingan, mas é Shangikã, é Mangekyou Sharingan pra caramba, que eu me confundo, galera. Então, de qualquer forma, né, o Madara se tornou muito poderoso, Power! E tornou até um potencial imenso, né, o que poderia progredir caso ele tivesse continuado com o objetivo de se manter em aliança com o Senju Hashirama. Dessa forma, lógico, o Nohra poderia progredir, né, a Quarta Guerra Shinobi não existiria e muitas mortes aí poderiam ser evitadas, como a do Minato, Kushina, Jirai e todos aqueles lá que morreram nas mãos da Katsuki, né, ou durante a Guerra Shinobi. Basicamente, galera, tudo iria correr bem e o mundo do Shinobi não sofreria com tantos conflitos. Porra, o Tihara, não tô nem te entendendo aí. Hades! Diretamente do universo de Sanseia, né, o senhor do submundo Hades. Caso ele seguisse uma boa conduta, né, e tornasse a concordar com Atena, ou mesmo tomar a terra, né, pra si mesmo, né, mas com boas intenções, ele poderia ter mantido uma perfeita harmonia, né, livrando a raça humana dos pecados aí recorrentes, que ocorreram dia após dia, sem a necessidade de exterminar ela totalmente. Gente, assim, com seu domínio, né, sobre o submundo adiante, né, ele poderia fazer seu julgamento diretamente sobre os humanos, ou permitir que seus juízes do inferno optassem por fazer isso, de modo que ele pudesse determinar quem vai pros campos Elíseis e quem deveria permanecer na terra pra entrar em constante evolução, até se tornar um ser de luz digno de entrar nos campos divinos. Bom, seria uma ideia bastante efêmera se a gente fosse analisar por agora, mas seria algo extremamente positivo da parte do Hades, que, como herói, apesar de estranho, seria interessante. E agora, estamos falando dele, né, Frieza! E se o imperador galáctico Frieza deixasse de exterminar as sociedades inteiras e deixasse de escravizar planetas inteiros pra sua única servidão? O que que acontecia aí? Tem noção? A gente tem noção de que o Frieza, ele poderia libertar as raças de alienígenas de uma vez por todas, né, de modo que os Saiyajins não precisasse manter suas vidas em constante guerra, né, e assim o Goku não chegaria no planeta Terra, sendo enviado pra lá, né, com o intuito de dominar o planeta. Em contrapartida, o Frieza também deixaria de servir a Bios, né, o que poderia ser um problema, já que em Batalha dos Deuses e o Bios, ele se refere a Frieza como um dos seus cercos. Mesmo que fosse indiretamente, e assim, caso deixasse de ser útil pra ele, o Deus da Destruição, né, poderia recorrer a destruir o planeta dos Saiyajins e até mesmo Frieza, né, o que forçaria mais uma vez a saída do Goku do planeta Vegeta pra Terra. Ih, rapaz, aí não sei. Você não sabe nem eu. No fim das contas, o Goku vai ter que ir querendo ou não pra Terra, é ou não é? Não! E pra fechar com chave de ouro, a gente tem um personagem que, com certeza, não faria muito sentido como super-herói, mas ele vai ser incluído aqui de qualquer maneira, a gente tá falando do vilão, do cômico Saitama, né, aquele que exigiu algumas porradas do carequinha, Boros! Isso aí, cara, Boros, lembra dele? Bom, cara, Boros segue praticamente a linha de um ditador interestelar, né, do mesmo forma que o Frieza, só que de uma maneira muito mais amenizada, né, como um herói, ele basicamente poderia se juntar ao Saitama, ao ver que o poder dele é de fato imenso, né, tão grande que é comparável ao próprio Boros, no caso superior, mas Boros não teria, assim, noção disso, né, porque ele não optaria por lutar com ele e tudo mais, mas no fim das contas, eles viveriam uma vida, assim, monótona, combatendo personagens fracos pra eles, né, todos os personagens lá estavam bem abaixo dos dois, mas, enfim, seria melhor ele como herói do que como vilão mais proveitoso. E chegamos ao fim, É, galera, tá na hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Tchau. Calma, não vou dar tchau pro Teletubbies, gente, de pedir o seu like. Se você ficou aqui até agora, eu mereço o seu like, não é? Você ficou, você tá aí, então não vai embora, deixa o likezinho, seja feliz e me deixa mais feliz ainda fazendo a sua inscrição. Aí, meu, o serviço completo, esse feibaba, cabelo, bigode, tudo. Então, eu deixo meu sincero obrigado a você e tô voltando no próximo vídeo, hein, galera? Muito obrigado. Valeu, fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.